Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A segurança na UFAM foi discutida hoje em uma reunião na Assembleia. A ideia é reforçar o policiamento dentro e nos arredores da universidade. No estacionamento, na parada de ônibus, quem passa por aqui não esconde a insegurança. Sempre acontece assaltos por aqui, dentro dos ônibus. Aí sim, aparece alguém e depois somos de novo. A área é grande. O terreno da UFAM tem 6 milhões de metros quadrados. É uma imensidão, por onde passam 40 mil pessoas todos os dias nos três turnos. Eu acho que a entrada de pessoas estranhas aqui, às vezes tem locais que são bem abandonados. Apesar dos alunos reclamarem dos assaltos e outros crimes dentro do campus, a reitoria diz que isso não tem acontecido com frequência. Não temos tido nenhum arrastão dentro do campus, não temos tido estupro dentro do campus. O campus tem hoje sim um sistema de monitoramento com câmeras que foi ampliado. Nós temos uma quantidade significativa de seguranças terceirizadas. São mais de 150 seguranças colocadas no campus. Alunos e professores chegaram a pedir a instalação de um posto avançado da polícia militar dentro do campus, mas não tiveram resposta da Secretaria de Segurança Pública. A proposta foi levada à Assembleia Legislativa. O assunto foi discutido hoje com representantes da Comissão de Segurança da Assembleia. Nós sabemos de um conflito de competência, sabemos que isso gerará uma animosidade, porém nós também queremos saber se por conta desses motivos nós vamos fechar os olhos para sequestros, estupros, roubos, furtos e todos os crimes que ocorrem dentro do campus da UFAM. A Polícia Federal enviou nota à comissão e dá autonomia para a Polícia Militar também fazer o policiamento ostensivo. Nós pedimos apoio à Polícia Militar e temos colocado uma viatura em frente ao campus. Nos próximos dias a Reitoria e a Secretaria de Segurança Pública devem discutir as alternativas para melhorar a segurança dentro do campus universitário. A estação Conexão 2 da Cachoeirinha vai voltar a ser terminal de integração. A decisão foi tomada depois da pressão popular feita em cima da Prefeitura de Manaus. Mas as pessoas ainda pagaram duas passagens de ônibus hoje. Dona Silvia não tem carteirinha de ônibus e quando vem à estação paga duas passagens. Antes da reforma ela pagava só uma vez. Porque nem todo mundo tem condição de pagar as passagens. Somente o pai de família. Vem da sua casa, chega e pega outra passagem. Essa não foi a única mudança por aqui. Das 59 linhas que circulavam dentro do terminal, 24 deixaram de passar aqui. 20 já voltaram e outras 4 ainda vão voltar. Bom, eu acho ideal, né? Porque se a gente ver as outras paradas de ônibus, são totalmente escuras, sem segurança. É uma falta de respeito com o povo deixar as pessoas lá fora. Porém, acho que a gente está vendo agora que algumas linhas que estavam lá fora, eles já estão botando as placas aqui, né? Já é alguma coisa. O prefeito de Manaus já fez uma solicitação para que as linhas de ônibus voltem a circular aqui dentro do terminal e que a população pague apenas uma passagem. De acordo com a SMTU, para que isso aconteça e tudo volte a ser como era antes, é preciso montar uma estrutura aqui dentro do terminal. É preciso que as catracas voltem para controlar a entrada e saída do terminal. Mas enquanto o Conexão não volta a ser como antes, passageiros continuam insatisfeitos. Agora vamos ter mais gasto, né? Que pagando duas passagens, aí já mexe no nosso moço do passageiro. O cidadão tem que pagar uma passagem a mais. Antes aqui até então era mais desorganizado, mas a vantagem era que a gente poderia usar a integração, né? E hoje é dia de conscientização mundial sobre uma doença que mata mais que o câncer. A sepse é uma infecção geral grave que afeta o organismo. A palavra sepse para seu Robson, que é taxista há mais de 20 anos, é estranha. Ele ficou ainda mais surpreso quando descobriu o que é. Foi a primeira vez que eu escutei falar sobre a sepse. Não sabia nem o significado da palavra. A sepse, antes conhecida como infecção generalizada, acontece quando o corpo responde a uma infecção e ataca todos os órgãos. A maioria dos casos é registrada em hospitais. Em 2015, foram 670 registros no Brasil. Em Manaus, somente no Hospital Delfina Aziz, de março a agosto, foram identificados 50 pacientes. A sepse, infelizmente, mata muito. No Brasil, mais da metade dos doentes com sepse, eles vão a óbito, eles morrem. E é muito importante que as pessoas consigam entender isso, não achar que é só uma febrinha boba, que ele está sonolento porque ele está cansado, não. É muito importante que a gente detecte o mais rápido possível. A campanha é realizada em todo o mundo. No Brasil, 16 cidades. Aqui no saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, houve distribuição de quadrinhos e palestras sobre os cuidados com a sepse. Seu Robson agora sabe o porquê é importante identificar a doença logo no início. É mais de assustador do que curioso, né? Porque até você estar cortando sua própria unha, se você tirar um bife, como se diz, pode causar uma lesão muito séria da sepse. Perder um braço, uma mão, um dedo. Então nós temos que levar muito a sério. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.